1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 Só eu choro porque sou um gay vagabundo Não tem nada cheio de ilusão E ninguém de mim tem compaixão do meu irmão Todos têm o direito Sobri neste mundo Só eu choro porque sou um gay vagabundo Só eu choro porque sou um gay vagabundo Levantei-me da cama sem poder Porque hoje ninguém veio me ver Fui amigo enquanto eu te vigilei Hoje eu não tenho companheiro Mas não faz mal A rua é só pra levar meu capital Se não fosse, eu não custaria a mão na carola Eu saia do hospital de carizola Levantei-me da cama, levantei-me da cama Sem poder Até hoje ninguém veio me ver Fui amigo enquanto eu te vigilei Hoje eu não tenho companheiro Hoje eu não tenho companheiro A rua é só pra levar meu capital Se não fosse, eu não custaria a dona carola Eu saia do hospital de carizola Levantei-me da cama A rua é só pra levar meu capital A rua é só pra levar meu capital A rua é só pra levar meu capital